E aí galera do YouTube, mais um diário de obra, agora a gente já terminou aqui de dar a massa corrida, já lixamos e agora veio mais certo, né? Fazer a faxina pro dono, né? Aí agora a gente vai... Aí ó, já tá vindo limpando, já varrendo, belezinha. Porque também não é só achetar, lixar e fazer a bagunça, o verdadeiro profissional deixa a obra dele limpa. Então a gente é desse jeito, a gente deixa onde a gente tá tudo limpo pra ficar bom pra poder trabalhar. Aí, aí a gente vai tirando as rebarbas aí, ó. Pra dar aquela geral, olha aí o jeito que tá aqui a casa depois que lixou, tá bem suja. Mas já, já... Fica tudo... Tudo limpinho. É isso aí. O dono da obra chega, fica até aí. É isso aí. O dono da obra chega, fica até mais alegre na verdade, né? A obra limpinha, certinha, tem que ser assim. Limpeza e organização. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Tudo limpinho. Aqui a gente não fez ainda. Começamos a maçar aqui agora. Aí, aqui tudo limpinho. É isso aí. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Para você estar sempre atualizado aí com as novidades que a gente tem. Falou e até mais. Muito obrigado.